A agência do trabalhador de Pato Branco fechou as portas para férias coletivas no dia 23 de dezembro e reabriu na manhã desta quarta-feira. Assim que o atendimento começou, muitas empresas entraram em contato para oferecer vagas de trabalho. E é claro, muitos trabalhadores foram até o local com a expectativa de conseguir uma oportunidade. Além de fazer essa ponte entre as empresas e os trabalhadores, a agência aqui de Pato Branco também auxilia no encaminhamento do seguro-desemprego tem o Banco Social empréstimos para microempreendedores individuais e faz a emissão da carteira de trabalho. Clóvis Greselli, gerente da agência do trabalhador de Pato Branco, falou sobre as áreas que mais empregam na cidade e também sobre a boa expectativa de geração de emprego este ano. A indústria de transformação é a que tem mais absorvido vagas aqui em Pato Branco e de alimentos. E claro, a construção civil no ano passado deu uma reagida muito grande, só que a construção civil não abre. É poucos que abrem vaga aqui conosco, mas nós sabemos, nós temos dados de que a construção civil deu uma reagida muito grande em Pato Branco, assim como em 2017 foi vanguarda no estado do Paraná, a construção civil em Pato Branco e eu acredito que este ano será novamente. A agência do trabalhador está localizada na Travessa Santo Cola, na Baixada, em Pato Branco. O atendimento ao público é realizado das 8h15 da manhã até o meio-dia e da 1h da tarde até as 4h30 da tarde, de segunda a sexta-feira.